Bom dia, Gil. Bom dia, José. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Do dia 14, Gil, na próxima semana, nós teremos uma semana inteira, exclusiva para repescagem. Então, aqueles pais que ainda não levaram as crianças para vacinação por conta de uma doença recente, por conta da própria Covid, não é? A gente sabe que algumas crianças, quando foram chamadas para vacinação, elas estavam com Covid e os pais não puderam levá-las. Então, a partir do dia 14, todas essas crianças poderão, os pais poderão levá-las até a Viber e apresentar a documentação da criança, a carteirinha de vacinação. E a Viber vai estar à disposição para esse público que ainda não conseguiu se vacinar. Tudo mediante convocação? Tudo mediante convocação, Gil, exatamente. Olha, esta semana, até sexta-feira, nós terminaremos o público de 12 a 5 anos. É o público que foi convocado. Então, sempre esperar a convocação lá na plataforma Minha Vacina, que é onde os pais podem se guiar para poder receber a informação. Mas, até 5 anos de idade, as convocações nós faremos até sexta-feira. A partir da semana que vem, começa uma repescagem geral a partir do dia 14. Graziella, e a respeito dessa vacinação do público infantil, de 5 a 12 anos, como está? Está ocorrendo de forma normal, você frisou aí que esses pais que não levaram os filhos, provavelmente por alguma contaminação de doença, não podiam vacinar nesse período e terão a chance amanhã e também na semana que vem. Mas como está ocorrendo a vacinação de modo geral aqui em Dayatuba para o público infantil? A nossa avaliação, José, é muito boa. O nosso percentual aí está abaixo dos 17%, que é o percentual do absenteísmo do país. Então, os pais têm comparecido. Nós analisamos a vacinação das crianças com um sucesso. É lógico que nós gostaríamos que nenhuma criança retornasse para o ano letivo, para o ano escolar. Lembrando que ontem as aulas começaram, foram retomadas nas escolas públicas. Sem a vacinação completa, sem a vacinação em dia. Mas isso a gente sabe que não é possível, até porque o mês de janeiro foi um mês de viagem, muitos pais viajaram e, como eu disse, algumas crianças, por estarem gripadas ou com algum outro problema de saúde, não puderam iniciar as aulas aí com a vacinação completa. Mas nós pretendemos, até sexta-feira, atingir esse público com praticamente 18 mil crianças. Então, de 18 a 20 mil crianças até sexta-feira. Secretária, se tiver algum pai que ainda não fez a inscrição lá no Minha Vacina, ainda pode ser feita? Pode ser feita. A inscrição está aberta. Inclusive, Gil, a partir do dia 14, o pai faz a inscrição e, no mesmo dia, ele pode ir até a Viber para fazer a vacina nas crianças. Então, a minha vacina está aberta ainda, essa semana, mas a partir da semana que vem, faz a inscrição e já leva, no mesmo dia, já pode receber a vacina. Nós estaremos, a nossa equipe estará na Viber, a partir do dia 14, exclusivamente para atender esses pais, que ou têm alguma dúvida com relação à vacinação ou não puderam levar as crianças durante esse período. Tem uma pergunta, secretária Graziella, do Weiner Quitzel. Você já respondeu parcialmente, mas vamos aí responder a questão dele. Ele diz, todas as crianças estão sendo vacinadas? Está havendo alguma resistência dos pais à vacinação para crianças? É, como eu disse, o percentual aqui do município de cobertura está dentro do esperado para essa fase, para essa idade, para essa faixa etária. Os pais que têm maiores dúvidas com relação à vacinação, eles têm procurado a nossa equipe, a vigilância epidemiológica, principalmente, para que essas dúvidas sejam sanadas. Mas, seu Weiner, respondendo a pergunta do senhor, todas as crianças serão vacinadas, por enquanto, de 5 anos até 12 anos. Então, todos os maiores de 5 anos, até sexta-feira dessa semana, é o público elegível para receber a vacina até aqui. Existem estudos para uma faixa etária menor, mas que ainda não foram concluídos aqui no nosso país. Então, a gente pode dizer que, sexta-feira, o público maior de 5 anos da nossa cidade teve a oportunidade de receber a vacina. Sim, pode falar. Temos a pergunta, secretária, da Tânia. Ela é aqui da Vila Vai, mesmo bairro onde fica a Rádio Jornal, e ela diz o seguinte, meu filho e a minha nora, no dia da vacinação, estavam com Covid. Quando eles poderão tomar a vacina? Eu acredito que essa pergunta é do público adulto, mas também esclarece aí todas as pessoas que têm dúvidas parecidas. Sem dúvida. Dona Tânia, é o seguinte, tanto para a criança quanto para o adulto, são 30 dias da data do início do sintoma. Aí não precisa esperar a convocação, pode ir até o centro esportivo, se for adulto, ou até a Viver, se for criança. Levar lá o comprovante da primeira dose ou da segunda dose, no caso do reforço, que você vai receber, o seu filho e a sua nora vão receber a vacina sem problema nenhum. O tempo de espera é de 30 dias da data do primeiro sintoma gripal. Secretária, qual a importância, nós acabamos de entrevistar aqui o secretário, o dirigente regional de educação, ele salientou aí a questão da volta às aulas. Qual a importância, nesse momento, da volta às aulas com as crianças vacinadas? Bom, é importantíssimo, Gil, porque no Brasil, a cada 900 crianças com Covid, uma criança vai a óbito. As crianças agora, elas se tornaram o público mais vulnerável dessa pandemia, porque são aquelas que ainda não tiveram oportunidade até aqui de receber a imunização. Então, como essa variante Ômicron, ela é muito mais transmissível do que a anterior, a Delta, ela acaba cometendo mais o público não vacinado, que nesse momento são as crianças. Nós temos a certeza, todos os estudos mostram, que a escola, ela não contamina a criança. Na verdade, o índice maior de contaminação é de fora da escola para dentro. A escola, ela é considerada um dos ambientes mais seguros para a criança. Então, quem leva a doença para a escola, normalmente, são os adultos. E a prova disso, Gil, é que no final de ano, no recesso, nós tivemos a alta aí no país e as aulas não estavam acontecendo, não é mesmo? Então, a escola, em primeiro lugar, é um ambiente seguro. Segundo, é importante que a criança vá para a escola com a vacinação em dia, porque ela vai ter contato com muitas outras crianças. E dependendo da idade da criança, é mais difícil você manter o distanciamento. Dependendo da idade, o uso de máscara já fica mais... Já é mais difícil, fica comprometido. Então, a ideia é que a criança, a gente possa prover, o sistema de saúde possa prover, uma segurança maior para essas crianças durante esse período letivo. Tem um outro ponto que, no Brasil, não é tão considerado, tão falado, mas que lá fora é muito discutido. É a questão de que a criança, com Covid, ela fica mais 10 dias longe da escola. Então, é importante que a criança já vá para a escola com a vacinação em dia para que a gente garanta que ela possa transcorrer no ano letivo, sem muitas interrupções. Secretária, vamos fazer uma análise desse momento da pandemia em Dayatuba. Nós tivemos até ontem aqui, segundo o nosso levantamento, já 23 óbitos por Covid-19, neste começo de ano, reflexo do fim de ano, das festas, confraternizações. É um momento difícil. Como está esse momento da pandemia com essa variante Ômicron em Dayatuba? Nós estamos num momento difícil, Júlio, porque nós, os leitos, tanto do AOC quanto do Santinês, que estavam disponíveis, totalmente disponíveis no mês de dezembro, eles voltaram a ter uma ocupação acima de 80% já nos primeiros dias de janeiro. Como nós havíamos previsto e conversado no final do ano, inclusive com vocês aqui da Rádio Jornal, né? Porque as festas de final de ano acabaram fazendo com que essa variante, que é mais transmissível, como eu disse, e que uma pessoa pode transmitir de 10 a 20 pessoas, pode contaminar de 10 a 20 pessoas por dia. Então, aquela pessoa que não sabe que está positiva, ou que sabe, mesmo assim, não toma cuidado com relação ao distanciamento e a quarentena, ela pode transmitir por dia para até 20 pessoas. Essa é a média. Então, essa variante, por ser mais transmissível, acometeu um número maior de pessoas aqui no nosso município e no Brasil inteiro. E isso fez com que mais pessoas precisassem dos serviços de saúde e precisassem ser internadas para um leito de internação, não é? Vocês perceberam aí nas nossas estatísticas que o número de óbitos que em dezembro, em algumas semanas, nós chegamos a ficar por semanas sem perder nenhum munícipe aqui de Indaiatuba. Então, o número de óbitos foi zero pela doença. Já no mês de janeiro, todas as semanas do mês de janeiro, registraram óbitos, não é? Então, é um cenário que vem demonstrando uma tendência de alta, tanto para a transmissão da doença, quanto para a ocupação dos nossos leitos, que é a nossa grande preocupação. Secretária, é a importância de levar a carteira de vacinação para as crianças, para o público infantil? Sim, Gil. A carteira de vacinação é importante que o pai, ao levar o filho para fazer a... Acho que a gente está com um problema de áudio. Ele leve a carteira de vacinação, porque ele vai, a equipe da saúde vai fazer uma conferência em todas as outras vacinas que ficaram atrasadas durante esse ano de 2020, 21, né? Começo de 2020, quando a pandemia começou. Então, haverá uma revisão de todas as doses e o pai será orientado o que deve fazer para retomar aquela vacinação de rotina do filho. Secretária, em relação a essa vacinação, vamos, estamos quase encerrando a nossa entrevista por conta do tempo. Então, amanhã, repescagem para 11 anos na Viber, o pai deve verificar a convocação no sistema Minha Vacina, é isso? É isso. E, a partir do dia 14, aqueles pais que estão preocupados porque não conseguiram levar seus filhos, a partir do dia 14, haverá uma repescagem geral. A equipe estará exclusiva na Viber para poder conversar com aqueles pais que têm alguma dúvida com relação à vacina e, ao mesmo tempo, para fazer a vacina naquelas crianças que, por algum motivo, não receberam na data que foram chamadas. Atendimento a semana que vem, a partir das 9 da manhã? Das 9 às 18 horas, na Viber. Agradecer, então, a participação. A participação da secretária de Saúde de Indatuba, Graziela Garcia, mais uma vez, prontamente atendendo aqui a Rádio Jornal, trazendo esclarecimento. Secretária, mais uma vez, estamos à disposição para divulgar e esclarecer à população daquilo que for necessário. Muito obrigado pela atenção. Obrigada e um grande abraço a todos que ouvem a Rádio Jornal. Grande abraço.